E a gente voltou na rua do Dema, no São Jorge, onde a escadaria era um grande problema para os moradores. Depois de nossas idas ao local, né, tem boa notícia, gente. Agora, atenção, tá tudo resolvido por lá. Quem mostra é o repórter William Stavares. Vamos ver aqui. O jornalismo da TV Pajussara retorna à rua do Dema, aqui no São Jorge. Por muito tempo, os moradores reclamaram da situação da escadaria. E pelo que nós podemos acompanhar nas imagens, esse problema começou a ser resolvido. Tá sendo tudo restaurado, recuperado. E a gente vai aproveitar para conversar agora com o Josivan. Josivan, foi muito tempo de luta, não foi isso? Verdade, William. A gente cobrou. A TV Pajussara teve aqui quatro vezes. Nessas quatro vezes que ela teve, essa é a quinta, a gente mostrou essa situação. O problema estava se degradando, a escadaria estava se acabando. E agora a gente vem aqui para mostrar esse andamento da obra. E como você acabou de falar, os moradores, eles já estavam nessa reclamação há um bom tempo. Na parte de cima, nós podemos acompanhar que os trabalhadores permanecem aqui no local, estão trabalhando diariamente, não é? Isso. Desde que começou a obra, não parou, a gente segue fiscalizando, né? Nós que fazemos essa representação comunitária aqui no bairro, eles seguem trabalhando e a comunidade tem a ganhar com essa nova escadaria aqui no São Jorge. Já foi dada, Josivan, alguma previsão para que essa obra seja concluída? Não, ainda não foi dada uma previsão por parte da Secretaria de Infraestrutura, mas a gente segue acompanhando. Mas está caminhando a obra, não é? Está, está caminhando a obra. E pelo que a gente está observando, vai evoluir para a conclusão? Isso, vai evoluir para a conclusão, né? A gente tem aqui, eles vão fazer até a última casa, vai ter o corrimão, a questão do corrimão, que é muito importante para as pessoas de uma idade um pouquinho mais avançada, e a gente segue agradecendo e fiscalizando. Só essa fase que a gente está acompanhando aqui está melhor do que antes, né? Porque antes a gente observou que estava tudo quebrado, cheio de buraco, os moradores enfrentavam muitas dificuldades para subir, para descer. Sem dúvida, né? A escadeira estava se degradando por baixo, né? A queda d'água, né? A água de esgoto, a água da chuva estava caindo por baixo, estava tendo uma infiltração e agora vai ter a queda d'água tudo bonitinho aqui, como manda o projeto. Muito obrigado, Josivan, por sua participação. Portanto, a gente fica na torcida para que essa obra seja concluída. A equipe está trabalhando ali, os pedreiros, os serventes, para que ela seja entregue à comunidade o mais breve possível. A gente sempre acompanhou de perto essa situação, vendo o sufoco de cada morador aqui da comunidade e fica feliz de saber que o primeiro passo foi dado e pelas imagens a gente consegue observar que essa obra se encaminha para a fase final. Do São Jorge, William Chavares. Opa, que beleza, gente. É bom demais, né? O bom de fazer jornalismo é isso. A gente fica aqui, às vezes, muito indignado, pé da vida. Puxa, não é possível. Não vamos fazer isso. A gente mostra uma, duas, três. É aquilo que eu sempre digo, a gente volta. A gente não tem vergonha de voltar. E quando a gente volta para mostrar que o pedido da comunidade está sendo atendido, as coisas estão se resolvendo, a gente fica feliz demais. É a força do nosso jornalismo. Parabéns, William. Parabéns à comunidade. Parabéns a você que acredita que esse pajuzap que a gente fala não é um número qualquer. Não é um número à toa. É uma ponte entre nós e você. Entre nós, você e o poder público. Então, se tem problema, manda 3512-0931. A gente foi tanto aí na rua do Dêmano de São Jorge, e agora a gente mostra que o problema está sendo resolvido. Repito, salva na sua agenda. Pajuzap é importante demais. Entre você, a gente, a gente e você e o poder público. Tranquilo? Tem problema? Manda para cá. Parabéns, muito obrigado à prefeitura. A gente cobra, né? Horrores aqui. Mas na hora de agradecer também, a gente tem que agradecer. Seminfra está conduzindo a obra, que conclua logo, para a gente mostrar ela com um problema 100% resolvido. Abraço a todos. Obrigado.